Bebi tragos de saudade das aguadas da distância Tive sonhos e desejos de voltar à minha estância Não era assim que eu queria Encontrei tudo mudado na retina dos meus olhos Só tratos do passado Gente, vozes, tanta vida, casa grande, um galvão O calor de uma família em volta ao fogo de chão Gente, vozes, tanta vida, casa grande, um galvão O calor de uma família em volta ao fogo de chão Procurei coisas e afetos que deixaram para trás Encontrei somente o nada e o ontem que não vem mais O tempo é fleque e ligeiro Que sempre ganha carreira Destrói com as asas dos anos Pedraços da vida inteira Gente, vozes, tanta vida, casa grande, um galvão O calor de uma família em volta ao fogo de chão Uma semente que é fina Que planteia quando criança E o velho IP solitário Entendeu a minha dor Verdeu uma lágrima viva Caída em forma de flor E o velho IP solitário Entendeu a minha dor Verdeu uma lágrima viva Verdeu uma lágrima viva Caída em forma de flor Gente, vozes, tanta vida, casa grande, um galvão O calor de uma família em volta ao fogo de chão Gente, vozes, tanta vida, casa grande, um galvão O calor de uma família em volta ao fogo de chão E o velho IP solitário Entendeu a minha dor Verdeu uma lágrima viva Caída em forma de flor E o velho IP solitário Entendeu a minha dor Verdeu uma lágrima viva Caída em forma de flor O amor O amor O amor Coathe em forma de flor A minha dor A minha dor A minha dor Legenda Adriana Zanotto